Vamos tentar depositar no CSGO.net, clã? Vamos! Sextou, né, galera? Tamo ao vivo em um horário um tanto quanto muito diferente, 3 horas da manhã. Vai ser uma live curta, vai ser uma live pra mandar uns sorteiozinhos pra vocês, pra depositar no CSGO.net, pra postar um pouquinho no Insane, quem sabe jogar um MMzinho. Então vamos lá, rapaziada. Naquele pique, vou entrar aqui na minha conta secundária do CSGO.net pra ver se rola um depósito, velho. Tô aqui, ó, no CSGO.net com 0 dólares. E vamos tentar depositar aqui usando o cupom SALDO. O cupom SALDO te dá 40% de bônus, fechou? Então vamos lá, vamos tentar depositar aqui usando o cartão virtual Nubank. Humilde, 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 humilde. Vamos que vamos. Rapaziada, depositamos aqui, então, 100 dólares. Mano, eu vou depositar até quando der, velho. Vocês acham que 500 dólares dá pra fazer um profitezinho legal no CSGO.net? Vocês acham que dá, clã? 500 DOL com cupom SALDO vira 700, velho. Ó, primeiro 100 já foi. O que que eu tenho de bônus? Porra nenhuma. Vamos girar de novo aqui. Vamos depositar mais 100 com cupom SALDO, né, mano? Pra virar 200. Galera, entrou mais 100 dólares aqui no CSGO.net. Vamos girar a roseta de bônus aqui de novo. Não deu nada de bom de novo, velho. Cupom SALDO. Opa, SALDO com dois L's, hein? Mais 100 DOLinho. Humilde, vamos. Vamos tentar depositar. Até quando der pra depositar, não tá depositando, velho. Será que 400 dólares já dá pra abrir? É, dá pra abrir duas caixas de faca, velho. Já dá pra abrir duas. Já dá pra abrir duas. Eles confiam em duas caixas de faca, clã? Mano, já estamos com 420 dólares. Vamos depositar os 500 mesmo ou já tá bom? Vamos depositar os 500, velho. Caguei, né, clã? Famoso caguei. Deu pra depositar os 300 só, clã. Payment fail. É que quando você vai tentando depositar várias vezes, pelo menos o meu, o meu Nubank, dá erro algumas vezes. Mas tá bom. Consegui depositar 420 dólares e já tá safe, velho. Na verdade, depositamos 300 aqui, ó. 300 dólares. 100 virou 140, 200 virou 280, 300 virou 420. Uma caixa de faca é garantido. O resto, vamos aqui, ó, velho, ó. 5 caixas solo pra começar bem, velho. 5 caixas solo pra começar bem. Vamos ver o que que vem, velho. Ó, para, 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 para. Tá bom, tá God também, mas essa print stream era melhor. 103, velho. Já ganhamos 103 dólares. Já ganhamos 103. Vamos abrir mais 5. Mais 5. 103 e ó, veio, velho. Veio a AK, a M4, a Alp, a USP e a UMP. Agora não veio porra nenhuma. Humilde. Tá. A gente ainda tem 57, velho, pra conseguir abrir uma de faca. Então vamos abrir mais 3 aqui e depois a gente finaliza abrindo mais uma de faca. Saulo, abri 20 dólares, abriu uma caixa sua. Coloquei 20 dólares, abriu uma caixa sua e ganhei uma AK de 79 doll. God. Ih, 79 doll, humilde. Tá, clã, ó. Ganhamos 154 dólares já. Tem que vir uma faca de pelo menos 150 pra dar bom, velho. Foi. Já foi, já foi. Já foi. 100. Temos um total de 250. F. Calma. Vamos vender tudo. Vender tudo. E vamos abrir mais uma de faca, velho. Eu confio. Fé. Foi. Vocês confiam, clã? Vocês confiam em mais uma? Vocês confiam? Então foi, velho. O chat falou que sim, então vamos. Nossa, F, velho. F, isso aqui vale quanto? 106. Puta, mano. 300 virou 130, velho. 130 vira 5 caixa sal no modo rápido. Opa. Ok. 50 vira mais 3 no modo rápido. Ok. Temos 130. Mano, vai 130 pro contrato, velho. Que se foda. Fui. Fui. Se foda. Gol de caralho. Recuperamos 300. Ok. 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 Salvou demais, velho. Salvou demais, velho. Eita porra. Velho, depositamos 300. Chegamos ao fundo do poço e recuperamos. Na última tentativa, velho. Na última tentativa. Dá pra tentar transformar ela em alguma outra coisa. Mas quer minha sinceridade? Eu vou pegar ela, velho. Eu vou pegar ela porque eu me vi ripando, velho. Eu me vi ripando. Histórico de pagamento. Olha a quantidade de vezes que eu já depositei, velho. Tudo bom, Saulo. Você tá maluco. Saulo, você é a agiota? Não, mas dependendo da quantidade eu posso te arrumar. 100% de juros ao dia. Bora? 100% de juros ao dia? Você anima, velho? Humilde. Humilde. E se ele não pagar? Se ele não pagar, velho... Tá ligado, né? Se ele não pagar, lascou, velho. Opa, chegou a faca, velho. Ó, a faquinha veio minimal wear. Vamos ver quanto que ela vale? Mano, qual a chance desse contrato, desse aprimoramento ter dado certo, velho? Olha, você é louco, mano. Na última tentativa, velho, na hora que nós estava no fundo do poço, recebemos uma faquinha de 1.571 reais, velho. 1.571 reais em dólar. Nós depositamos 300, recuperamos os 300. Ok. Melhor do que o hip, velho. Porque a gente chegou... A gente chegou a ter 50 dólares apenas, velho. Pra vocês verem, mano, que o site às vezes pode ser duro, velho. É como qualquer outro site. De abrir caixa, valve, etc. Uma hora dá merda. Mas no caso hoje deu ok. Depositamos 300, retiramos 300. Agora vamos ver como que essa faca tá dentro do jogo, né, velho? Que a gente tem que ver isso. Perdemos 3 dólares, mano. 2. 2 dólares, na verdade. Perdemos 2 dólares. Só. Ok. Ok. Vamos ver como é que essa faquinha tá dentro do jogo, mano. Mano, na última tentativa. Na última tentativa, velho. Eu me vi ripando. Até que... Eu vi eu ripando até que deu bom, velho. Ó, bonita, velho. Linda essa faquinha, hein? Quem curtiu aí, deixa o like. Então, rapaziada, nós só não ripamos hoje. Por quê? Porque nunca se ripa, né, velho? Ó, usando o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O, no CSGO.net, nunca se ripa. E um conselho meu pra vocês. Eu fiz algo de errado. Ó, o que que eu fiz de errado nessa abertura? Profit não se vende. Ou seja, essa Alpe, essa K, essas faquinhas eu não devia ter vendido, velho. Eu não devia ter vendido. Então, fica a dica. Profit não se vende. E sempre que for depositar no CSGO.net, usa o cupom SAULLO, fechou? Então, rapaziada, eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho